Primeiro, é fundamental que haja esse debate, principalmente um momento conjuntural, político, econômico e social que vive o país e principalmente a polarização que levou na disputa de poder no país, essa ação contra o partido dos trabalhadores. Então, quero parabenizar a Fundação Pessoa Abramo por esse debate que não deixa de ser um processo de formação política, um processo de consciência política dos próprios militantes do partido dos trabalhadores. Eu queria dizer que eu acho que o Congresso tem cumprido um papel muito importante para o nosso partido. Eu acho que não se deve se demorar muito na análise da conjuntura, nos problemas de governo, etc. Mas o Congresso tem que dar resposta para dentro do partido dos trabalhadores, para si mesmo, no sentido da gente corrigir rumos ou corrigir erros ou apontar novas propostas ou novas concepções, para a gente processar as mudanças ou avançar nas mudanças que nós queremos no nosso país. Nós temos experiência da luta social, da luta política e da disputa de poder. Nós já adquirimos também experiência de governar o país. portanto, nós temos capacidade de corrigir esses erros e estes rumos do próprio partido. Nesse sentido, eu acho que nós temos que aprofundar, ao meu ver, é o que está em jogo nesse processo, que é qual é o papel do movimento social, qual é o papel do partido e qual é o papel de governo. Eu acho, se a gente souber diferenciar isso e dar importância devida para os três representantes nesse processo, a gente vai corrigir erros importantes do nosso partido. Porque achar que só chegar ao governo resolveria tudo no país é um lei do engano. E, portanto, a gente não deve desprezar a força e o papel do movimento social, mesmo num governo democrático e popular. A segunda questão é o papel do partido, partido dirigente, o partido que aponta rumos e, inclusive, questiona o seu próprio governo. Então, eu acho que se a gente puder processar a importância de cada setor nesse processo de conquistas e mudanças no nosso país e, no Congresso, o Partido dos Trabalhadores precisa fazer isso e as teses têm que apontar este rumo. As outras coisas, a gente vai fazendo no dia a dia, corrigindo os problemas da organização do movimento social, buscando novas formas do partido se reestruturar e se organizar. E o governo, nós temos quadros importantes no governo que, com certeza, vai buscar soluções para o rumo da economia, para avançar cada vez mais, assegurar as conquistas e as mudanças que nós conquistamos no nosso país.